Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas que nos acompanham através da tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. As nossas primeiras palavras são de gratidão. Gratidão à Igreja Câmara de Vereadores em haver acatado a proposta do nobre Edil Osmar Brau, possedendo-me uma moção de aplauso que reconheço não merecer, mas que a aceito como estímulo ao prosseguimento da jornada abraçada desde há muitas décadas a serviço do amor e da paz. São palavras de gratidão à querida Pato Branco, que aprendi a amar há mais de 30 anos, quando aqui estive por primeira vez, em um dia de inverno que me encantou, e, posteriormente, nas vezes em que retornei. Gratidão à família Arquete e a todos aqueles corações afetuosos que nos honram com a gentileza da sua bondade e com a dádiva nobre da sua afeição. Muito obrigado. Na madrugada de 19 para 20 de fevereiro do ano de 1939, no Palácio Pontifício de São Pedro, em Roma, um homem esguio encontra-se ajoelhado na capela particular próxima aos aposentos de sua santidade o Papa, genufletido em oração. Trata-se de um príncipe da Igreja Católica Apostólica Romana, é o cardeal Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli representou a Santa Sé e inúmeras embaixadas internacionais. O seu coração, naquela madrugada, no entanto, encontrava-se opresso, porque nuvens pesadas pairavam sobre o território europeu. Estava ele mergulhado no abismo sublime da oração, quando, subitamente, entrando no estado de consciência alterada, percebeu uma presença espiritual que, irradiando peregrina luz, sorria generosamente. Corvado como estava, o cardeal Pacelli enunciou uma frase comovedora, santidade, santidade aqui, e o ser espiritual que eu visitava redarguiu no mesmo momento de júbilo, não sou santidade, eu sou teu irmão, venho em nome de Jesus anunciar-te que logo mais serás Papa. Eugênio Pacelli, diante desta revelação do mundo espiritual, foi tomado de angústia maior e procurou esclarecer como é possível o Papa Pio XI encontra-se na glória das suas celebrações. E a entidade que eu visitava, sem perder o rumo da conversação, prosseguiu. Venho dizer-te que a humanidade mergulhará no caos de uma grande guerra e Jesus escolheu-te para que conduzas o rebanho católico do mundo. Não te perturbes, logo mais serás Papa. Eugênio Pacelli abriu desmesuradamente os olhos e ainda insistiu numa justificativa. Santidade, mas o Papa Pio XI goza de saúde. Eu sei, mas logo mais tu serás Papa. E diante deste homem notável, considerado dos mais aristocratas embaixadores da Santa Sé, diluiu o Sé, deixando profundamente perturbado, ato contínuo, apesar de ser madrugada, o cardeal Eugênio Pacelli saiu dos seus aposentos próximos aos do Papa Pio XI, desceu às escadarias do Palácio Pontifício, adentrou-se pela Catedral de São Pedro, dirigiu-se às catacumbas e mergulhando nas sombras daquele lugar que guarda os restos mortais de vários papas. ajoelhou-se diante da tumba do Papa Pio XI e ali permaneceu em um grande recolhimento. Quando a alva destendeu seu manto de luz sobre as trevas da noite em que se foi, ele saiu das catacumbas, visivelmente angustiado e pálido. Um guarda suíço que se encarregava de manter a vigilância na porta de entrada daquele local dos mortos, vendo sair desfigurado, perguntou-lhe, Eminência, alguma coisa? E o cardeal redarguiu, sim, acabo de conversar com o Papa Pio X. Eminência, o Papa Pio X morreu, eu sei, foi eu quem proferiu o ofício fúnebre, foi ele quem me deu o anel e o chapéu cardinalícius, eu sei, mas ele apareceu-me para dizer-me que logo mais eu serei Papa. Essa madrugada de 20 de fevereiro de 1939, conforme noticiada pelo jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro no mês de setembro de 1956, que retirou a notícia do órgão católico Ave Maria da cidade de Petrópolis, deveria comover o mundo, porque, em verdade, logo depois, o Papa Pio XI enfermou, faleceu, e no primeiro escrutínio secreto, o cardeal Eugênio Pacelli foi eleito Papa Pio XII. Logo depois, no mês de setembro desse mesmo ano, a Alemanha invadiu a Polônia, conquistou os Países Baixos, começou a largar os seus domínios, deflagrando a dolorosa Segunda Guerra Mundial, cujas consequências ainda hoje a sociedade sofre em forma de angústia e de desassossego. O fato notável procura demonstrar que a vida espiritual paira soberana acima dos indivíduos e das suas posições. Mais tarde, ao desencarnar na década de 50, depois do ano santo celebrado pelo Vaticano, quando ele teve a ocasião de declarar que Jesus lhe havia aparecido às vésperas para que fosse aberta a porta celebrativa do ano santo de 1950. o antigo cardeal Eugênio Pacelli, Papa Pio XII, também chamado Papa Lirial, das grandes realizações da Embaixada do Bem, passou a posteridade com suspeitas de haver colaborado com o nazismo para que o holocausto dos judeus continuasse sem a recusa da igreja que dessa forma estaria salvando o seu rebanho formado por católicos. A questão é ainda muito delicada pela qual o notável Papa Pio XII até hoje ainda não pôde subir aos altares no processo de sua santificação. É que a mediunidade é uma faculdade da alma que o corpo reveste de células para poder facultar o intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual demonstrando que a vida não se extingue quando o corpo dilui a sua aglutinação molecular. no ano de 1942 na Bielorússia em um teatro que se encontrava superlatado um jovem prestidigitador distraía a plateia realizando admiráveis fenômenos da telepatia. De um momento para o outro a guarda secreta do Império Moscovita a KGB adentra-se suspende o espetáculo e da voz de prisão a Wolf Messing aquele polonês judeu que nasceu quando a Polônia estava sob o tacão da Rússia. o jovem esclarece mas o meu espetáculo tem a permissão das autoridades governamentais. A KGB a terrível Polícia Secreta atiram no camurão e naquela noite mesmo atravessa as estradas geladas na direção de Moscou e ao chegar à capital do Império Russo leva aquele jovem prestidigitador à presença do chefe supremo da União das Sociedades Socialistas Soviéticas. Era Josef Stalin Stalin que se celebrizou pela crueldade que mandou para a Sibéria mais de dois milhões de cidadãos moscovitas que se levantaram para profligar contra a ditadura comunista que se tornou tão perverso quanto outros títeres que periodicamente passam pela terra recebendo aquele jovem que estava um tanto inquieto no seu gabinete diz-lhes sem periâmbulos você é telepata? Pergunta e o jovem redargui se senhor pela tela da imaginação daquele rapaz de menos de 30 anos a sua vida passa como numa película cinematográfica ele se lembrava que havia nascido na Polônia descendente de uma família judia que a sua infância foi caracterizada por fenômenos psicopatológicos ele experimentava transtornos psicológicos quando aconteciam as mudanças lunares era uma criança algo especial porém mais tarde aos 12 anos de idade ele resolveu fugir de casa para Berlim a nobre capital da Alemanha e como não podia pagar a passagem de trem quando encarregado de cobrar os bilhetes acercou-se ele olhou no chão um pedaço de papel era um papel comum tomou cravou os seus nos olhos do cobrador entregou-lhe o papel dizendo-lhe aqui está o bilhete e aquele homem visivelmente hipnotizado pelos olhos do garoto olhou sorriu e o deixou viajar experiências notáveis de telepatia de hipnose caracterizariam a vida de Wolf Methen e graças a isso ele teve oportunidade de conhecer personalidades notáveis como Sigmund Freud estava certa feita na residência de Freud que recebia uma das personalidades mais notáveis da época Albert Schweitzer Prêmio Nobel da Paz de repente levantou-se e arrancou um fio de cabelo do bigode espesso de Alberto Schweitzer sorriu para ele e disse ele desculpe-me mas Mr. Freud está dando-me ordens telepáticas para que eu faça isso com o que o pai da psicanálise concordou plenamente aplaudindo aquele jovem de aguçada sensibilidade noutra oportunidade estava Freud recebendo Mohandas Karanshan Gandhi o grande Mahatma e ali estava também Wolf Methen que se levantou foi ao banheiro lhe trouxe uma escova de dente com creme dental e voltando-se para Gandhi disse-lhe Mr. Freud está dando-me ordens telepáticas para que lhe ofereça esse instrumento de higiene Freud foi tomado pelas gargalhadas porque a sensibilidade notável desse jovem chegava às culminâncias de conseguir o estado cataléptico por força da sua própria vontade foi Freud quem ensinou as primeiras técnicas de alta de auto hipnose estava ele ali diante de um dos três homens mais poderosos da terra o americano Francisco Delany Roosevelt presidente dos Estados Unidos o primeiro ministro britânico e ele que formavam a grande união das nações unidas contra a barbárie da dominação arbitrária do nazismo de Hitler do fascismo de Mussolini e do imperialismo japonês que desencadearam a guerra no oceano pacífico depois da destruição da base de Piau Ramon esse jovem agora diante de Stalin concentra-se e o temperamento terrível do governante da Rússia leva-o a perguntar se você é telepata dê-me uma prova o jovem relanceia os olhos pela sala e diz na manhã de hoje houve aqui uma reunião de alto coturno em que generais das forças que lutam no front e em outros lugares estabeleciam os plenos de defesa da Rússia para deter as tropas nazistas que pretendem governar o nosso país e ali atrás atrás daquele quadro há um cofre onde estão guardados os planos bélicos Stalin dominado pela fúria que eu caracterizava deu um golpe sobre a mesa e disse de charlatão quem é que não sabe que no meu gabinete reúnem-se os generais dos meus exércitos e das tropas aéreas e é perfeitamente compreensível que atrás de quadros existam cofres secretos dão-lhe uma semana para que me dê uma prova dos seus poderes paranormais o mandaluei e exílio para a Sibéria mandou que a mesma polícia secreta mantivesse-o em uma das suas várias salas ali na grande construção que representava o poder do império da Rússia ele poderia movimentar-se sempre vigiado por dois detetives particulares da terrível KGB naquela semana Wolf-Metting de momento para o outro pediu a guarda que o levasse ao Gosbank na Praça Vermelha e pediu que ele desse também uma pequena mala porque ele desejava demonstrar os seus poderes acompanhado pelos terríveis representantes do poder ditatorial acercou-se de um dos caixas do Gosbank tomou-lhe um pedaço de papel e deu ao caixa e disse-lhe pague-me estes cem mil rubros o caixa emparedeceu mas senhor não temos aqui não importa aqui está uma maleta vá buscados no cofre da parte subterrânea do banco o caixa baixou o guichê desceu pediu ao gerente para avaliar o cheque foi a intimidade do grande depósito lotou a valisa trouxe-a e entregou-a ao jovem Wolf-Metting ele saiu acompanhado pela KGB até a porta depois voltou e acercando-se do rapaz que era o caixa disse-lhe você se enganou meu amigo aqui não está o dinheiro que eu pedi disse senhor abriu a maleta você se enganou o rapaz disse nunca me engano eu trabalho aqui na tesouraria há mais de 20 anos e nunca me enganei pois sim você se enganou examine o cheque que eu lhe dei ele abriu a gaveta e quando tirou era um pedaço de papel em branco não tinha nada escrito o choque foi tão grande que por pouco ele não morreu de um colapso cardíaco naquela semana antes que terminasse o prazo que ele havia sido dado por Josef Staley o comandante em chefe das repúblicas soviéticas estava na sua datia nos arredores de Moscou na sua propriedade particular quando de repente aparece na sua sala secreta Wolf Messing Staley surpreendido pela presença daquele homem estranho começa a gritar e a chamar a guarda que acorre desesperada e ele pergunta como este homem entrou aqui aquele local era o local mais secreto da Rússia nem a esposa de Staley jamais tiveram oportunidade de adentrar-se ali a única pessoa que ali entrava era o chefe da polícia secreta Laurenti Beria então ante a estupefação os soldados diziam mas ele não passou por nós havia somente um corredor e em cada vinte metros dois guardas estavam postados e eles eram unânimes em dizer que aquele homem não passara pelo corredor então Staley pálido porque ele poderia ter assassinado pergunta-lhe como conseguiu entrar aqui e ele disse fácil muito fácil em nossa reunião naquela vez eu percebi por telepatia que a única pessoa que tinha acesso a vossa excelência era Laurenti Beria então durante a semana eu fiz uma auto indução hipnótica eu sou Laurenti Beria eu sou Laurenti Beria e quando eu passei pelos seus soldados eles não viam a mim senão a representação mental de Laurenti Beria com que os soldados concordaram a partir daquele momento Staley derreu e contratou o jovem para que estivesse sempre ao seu lado na condição de secretário para poder ler as mensagens mentais daqueles que o buscavam e acredita-se que no grande encontro de Yalta quando Roosevelt quando o primeiro-ministro da Inglaterra e Staley se reuniram para estabelecer os planos de defesa da Europa em relação a Hitler ali estava também Wolf Messing que havia profetizado que a Rússia ganharia a guerra o que fez que Hitler houvesse colocado a cabeça dele a prêmio porque Hitler também gostava de estudar os fenômenos paranormais este jovem Wolf Messing tornou-se célebre dentro espetáculos de preste de digitação de telepatia e de várias manifestações paranormais utilizando-se das suas faculdades anímicas existem na criatura humana as faculdades do próprio ser que é a potencialidade do espírito que proporciona fenômenos paranormais denominados parapsicológicos psicotrônicos psicobiofísicos metapsíquicos e que dependem exclusivamente da sua vontade a semelhança do grande guru indiano Swami Satya Sai Baba que materializa moedas de ouro que materializa uma cinza perfumada o Vibut e que consegue deslumbrar a sua multidão de adeptos e que eu tive a honra de conhecer há cerca de 20 anos são fenômenos produzidos pela própria personalidade do indivíduo que o nobre investigador da doutrina espírita Alexandre Aksakov denominou de fenômenos de natureza anímica mas por volta de 1918 depois de terminada a segunda guerra mundial um jovem está na cidade de Viena ele é austríaco e acaba de passar por uma grande decepção ele se candidatou à escola superior de pintura da universidade de Viena e foi reprovado pela má qualidade dos seus quadros ele foi visitar o museu de Hofburg no grande castelo da rainha Maria Tereza uma das obras gloriosas da Europa e estando no museu ele passeou a olhar pelas peças que ali estavam guardadas e deteve-se sob uma vitrine que estava coberta por um venudo verde e estava dentro de uma caixa de cristal um pedaço de metal enferrujado envolto numa tira de couro com uma inscrição a lança de longinos e ao lado delicada e cuidadosa da inscrição dizia mais ou menos todo aquele que teve nas mãos a lança de longinos governou a terra a lança de longinos foi trabalhada nos metais no velho Egito e depois passou pelas mãos de grandes conquistadores mesmo de Israel ela esteve nas mãos de Herodes o grande de Herodes Antipas aquele do período da vida de Jesus através da história ela passou pelas mãos de Constantino pelas mãos de Franco pelas mãos dos grandes governadores do mundo e agora estava ali no museu de Hofburg repousando quando o jovem se deteve a contemplar aquele pedaço de metal enferrujado fez uma convulsão epiléptica tomou na terra e depois da convulsão e que os esfícteres liberaram o excremento ele levantou-se aturdido e saiu desesperado esse jovem chamou-se Adolf Hitler por volta de 1927 ele se encontrava na Alemanha e frequentava uma instituição esotérica chamada Grupo Tule esse grupo trabalhava com reencarnação realizava fenômenos parapsicológicos fenômenos mediúnicos e certo dia um médium em transe olhando aquele homem confriteado e sereno disse-lhe alguém dentre nós será o braço da divina justiça que açoitará a criatura humana durante dias terríveis nós o identificaremos quando ele experimentar uma cegueira de natureza histérica por 30 dias passados os anos aproximadamente no ano de 1931 o jovem Adolf Hitler despertou um dia absolutamente evidente um mês depois recuperou a vista ele se lembrou do grupo Tule que ele havia prognosticado um lugar de destaque na história da humanidade que havia revelado encarnações anteriores existências dele do passado inclusive quando foram mago na Itália em Calota Bolena e firmaram um pacto com o rei de França contra o papado vigente em Roma a grande verdade é que no ano de 1935 em uma cervejaria de Munique ele se encontra com quatro indivíduos que haviam sido prognosticados no grupo Tule como sendo os cavaleiros do apocalipse foi ali que nasceu naquela cervejaria de Munique o partido nacional socialista mais tarde conhecido como o nazismo e em breve Adolf Hitler subiu ao poder com todas as angústias e quando assumiu a governança da Alemanha viajou diretamente à Viena aproximou-se daquela vitrine golpeou-a arrebentou do vidro tomou aquela peça levou-a para Berlim era o talismã a ponta da lança que longinos aplicaram em Jesus entre a terceira e a quarta vértebra do seu lado direito a partir daquele momento ele declarou a segunda guerra mundial conquistou praticamente a Europa as tropas nazistas e hitleristas avançavam como uma pandemia em todas as direções até que o inverno russo repetiu a mesma facenha de 1811 contra as tropas napoleônicas vencendo o curso que desejava construir os estados moloques europeus que deveria ter por capital Paris o mesmo sonho de Hitler que desejava ter Berlim como a capital da Europa e quiçá do mundo é aí que começa a decadência do império sonhado por Adolf Hitler até o dia em que no banco perto da porta de Brandenburg naquele subterrâneo esconso depois de haver assassinado Eva Brown a mulher com quem se casa minutos antes ele programa uma morte triplice ele programa um veneno injetável asfixia e um tiro na cabeça e morre o hediondo governante que pede aos seus soldados fiéis que lhe queimem o cadáver do lado de fora para que não se pudesse a sociedade vingar daquele que ceifou mais de 50 milhões de vidas com o horror da segunda guerra mundial Adolf Hitler que foi denominado o médium de satã temos então nessa breve exposição três fenômenos de natureza transcendental o fenômeno mediúnico do cardeal Eugênio Pacelli tendo uma visão do Papa Pio X mais tarde uma visão de Jesus o fenômeno paranormal de Wolf Metzen demonstrando que a criatura humana não é apenas o conjunto cerebral é o espírito que aciona a matéria é essa consciência que administra a máquina orgânica constituída de 70 trilhões de células e a loucura de uma mediunidade desorganizada e voluptuosa caracterizada pela vingança e pelo ódio do atormentado Adolf Hitler em cuja vida muitos biógrafos encontraram traços de conflitos sexuais profundos talvez de impotência sexual talvez de homossexualismo conforme se encontra suspeita em uma obra publicada na Europa denominada denominada a lança do destino do doutor Ravencroft que havia sido biógrafo e amigo de Adolf Hitler diante desses fenômenos que se repetem a miúde na terra talvez nessa grande majestade conforme aconteceu no dia da posse do grande presidente norte-americano Obama que no seu discurso evocando a sua querida avó que desencarnada naqueles dias deixou escapar tenho certeza de que a minha avó aqui se encontra presente revelando a possibilidade da sobrevivência do ser a destruição celular em que ele acredita e mais do que isso o retorno do ser querido a convivência com as criaturas na terra ao espiritismo coube a indeclinável tarefa de estudar a criatura humana dos arcanos da sua realidade de arrancar o ser humano dos atavismos de natureza animal e apresentar a sua destinação gloriosa no rumo da imortalidade na direção de Deus o espiritismo esta ciência que estuda a origem a natureza o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual veio para favorecer o ser humano com a visão complexa da sua realidade em relação a si mesmo ao seu próximo a Deus e a vida além a lei kardec ao apresentar o espiritismo teve oportunidade de elucidar o espiritismo chegou no momento quando a ciência se encontrava equipada de recursos para poder compreender a grandiosidade dos seus ensinamentos era necessário que a ciência evoluísse para que o evangelho de Jesus conforme ele prometera tivesse vigência através do consolador eis que Jesus nos disse eu poderia dizer-vos muitas coisas mas não as podeis suportar eu mandarei alguém que um dia repetirá as minhas lições porque obviamente seriam esquecidas de envisar coisas novas e permanecerá convosco até a consumpção dos evos o espírito de verdade esse paracleto esse advogado ele virá ter convosco e vos guiará através de todos os anos do porvir e esse paracleto veio naquele período da metade do século dezenove quando as vozes dos céus desceram à terra e aproveitando-se da mediunidade das criaturas humanas e dos fenômenos de natureza anímica convidaram eminentes personalidades ao estudo do ser em profundidade porque se digladiavam duas forças de natureza filosófica a força espiritualista ancestral as religiões dominantes e o materialismo na sua feição triplice o materialismo dialético o materialismo histórico e o materialismo mecanicista nas grandes universidades da Europa os anatomopatologistas diziam as gargalhadas aonde esta alma nós tivemos oportunidade de dissecar centenas milhares de cadáveres e nunca encontramos a alma que vier Florence dava gargalhadas na universidade de la solpetriere dizendo que a alma é nada mais do que uma exteriorização do cérebro e quando a anóxia a falta de oxigênio faz que o cérebro se decomponha a alma morre quando morre o cérebro na Alemanha três grandes químicos Molly Schott Böschner Carlos Wold diziam a alma a alma é uma sudorese cerebral da mesma forma que o fígado produz a bilis e os rins produzem a urina o cérebro produz a alma e as gargalhadas zombavam das religiões oficiais que não podiam resistir a pressão do septicismo para demonstrar a imortalidade da alma exatamente nesse clima que os espíritos se manifestam chamam a atenção de personalidades notáveis como Sir William Crookes considerado um dos homens mais notáveis do século XIX na física na química ele recebe da sua casa a visita de uma menina adolescente Florence Cook que ele diz jovial Mr. Crookes eu sou portadora de mediunidade através de mim materializam-se os seres espirituais mas numa reunião um periodista o senhor Falkman disse que era eu travestida e então levou-me ao ridículo publicando uma reportagem falsa mentirosa acusando-me de farsante então eu venho ter com o senhor que é a maior personalidade da cultura inglesa na área da ciência para lançar-lhe um desafio eu virei a sua casa tantas vezes quantas forem necessárias para fazer experiências da imortalidade da alma durante o tempo que ele aprover com uma condição ao termo da experiência o senhor confirmar se esses fenômenos são verdadeiros ou negá-los dizendo que são falsos crookes o homem que havia estudado o espectro solar o espectro lunar que havia apresentado grandes soluções na área dos raios catódicos examina essa menina atrevida e aceita o repto mas na mesma ocasião ele recebe da sociedade dialética para estudos psíquicos da Inglaterra uma proposta para que examine esses fatos a saciedade e mais tarde diga se eles são possíveis a partir daí nós teremos a história de fenômenos mediúnicos dos mais notáveis que se possa imaginar porque aquela menina vai a sua casa quando ela lhe chega ela despida é examinada em todos os orifícios naturais por uma comissão de senhoras é vestida num pijama que tem as extremidades atadas é colocada numa cadeira e amarrada colocada num pequeno lugar com um biombo de cortinas negras apagam-se as luzes e menos de cinco minutos depois de dentro da sala sai uma jovem de dezesseis anos sorridente que conversa com as pessoas que dialoga e que diz tratar-se de um ser espiritual William Crookes não pode compreender esse fenômeno começa a fotografar o espírito de chamar-se Kate King que havia nascido e vivido na Jamaica então Mr. Crookes profundamente perturbado com esta aparição porque ele tem ocasião de vir a médium Florence Cook e o espírito Kate simultaneamente toma o pulso do espírito os batimentos cardíacos retiram a mecha do cabelo leva ao microscópio coloca o espírito numa balança ele tem peso um peso que varia até oito libras de um momento para o outro ele mede o espírito ora é mais alto ora é mais baixo em uma oportunidade a médium estava com pneumonia o problema pneumônico afetava estava com os brônquios carregados estava com febre de 39 graus vai para a sala de experiências e quando o Kate se apresenta saudável o pulso da médium estava de 120 o de Kate estava de 70 a temperatura da médium 39 graus a temperatura de Kate 36.6 eram duas personalidades totalmente diferentes então o crux começa a imaginar que deveria ter uma fraude prepara agora a médium hospedando-a na sua casa dá-lhe vomitórios para que ela não tenha nada no estômago dá-lhe laxantes debilita para que ela não tenha controle praticamente sobre as suas funções e os espíritos materializam-se fotografa 18 vezes durante 3 anos mas certo dia era o inovidável 31 de março de 1875 Kate estava eufórica e diz a Mr. Crookes fotografe ao lado da médium abre a cabine chega ao lado da médium todos veem as duas a médium adormecida em transe e Kate sorrindo as fotografias são feitas em outro momento ela posa ao lado do próprio William Crookes para que se faça uma fotografia e por fim ela diz é minha última aparição eu já cumpri com a minha missão na terra agora voltarei para o mundo espiritual mas quero que o senhor acorde Kate porque ela vai ficar profundamente magoada de não poder despedir-se de mim ampare-a porque quando eu disser que não virei mais ela vai ficar desesperada William Crookes acorda a médium ela recobre lucidez oh Florence oh Kate o espírito e a médium dialogam então Kate diz a Florence agora me vou querida adeus não não me deixe não me deixe Kate e o espírito vai desintegrando-se de baixo para cima até o momento em que fica somente a cabeça que se dilui nada aquilo era um piso não havia nenhum alçapão então Kate diz Maia nessa noite o notável William Crookes fez uma carta à sociedade dialética de pesquisas psíquicas da Inglaterra na qual ele diz em determinado momento vós me convidastes para que eu observasse se esses fenômenos são possíveis pois eu quero dizer-vos eles não são possíveis eles são reais e começa a descrever nos chamados procedings as experiências realizadas Kate o espírito era portador de uma pele delicada Florence a médium tinha uma grande cicatriz no pescoço que o espírito não tinha a médium tinha um hábito de roer as unhas o espírito tinha as unhas longas bem cuidadas o cabelo de Kate era ruivo o da médium era louro examinados ao microscópio ambos os cabelos então ele declara que está diante de uma realidade e professa a crença no espiritismo mais tarde condecorado pelo título nobiliárquico concedido pela família real britânica de Cher um amigo lhe diz você deve ter se apaixonado pela médium aqueles fenômenos nunca aconteceram confessa que você estava fascinado porque para o negador cínico não existem fatos que resistam a sua idiosincrasia contra a realidade espiritual e crux agora o homem de idade escreve cada dia que passa mais certeza eu tenho dos fenômenos tal da clareza com que os acompanhei durante aqueles dias memoráveis aí está uma das provas notáveis da imortalidade da alma conforme Allan Kardec que houvera declarado ao apresentar o livro dos espíritos no dia 18 de abril de 1857 nesse ano a cultura internacional particularmente a antropologia e outras doutrinas como a biologia a genética celebram a doutrina apresentada por Charles Degwin a doutrina do evolucionismo 200 anos de vida de Charles Darwin 150 anos da teoria evolucionista da seleção das espécies vegetais animais e do surgimento do homem na face da terra essas homenagens notáveis muito injustas merecem no entanto um pequeno reparo porque Darwin apresentou a sua teoria no ano de 1859 o verdadeiro autor do evolucionismo é Allan Kardec que apresenta dois anos antes em o livro dos espíritos a teoria evolucionista liberando a criatura do criacionismo bíblico conforme a doutrina mitológica da bíblia os velhos arquétipos da criação de Adão e Eva ele retirado do barro da terra e ela retirada de uma costela dele para servir sempre de departamento emocional escrava das paixões machistas o espiritismo desde cedo estabelece sim que houve um processo de evolução de natureza material desde as primeiras moléculas que se aglutinam na intimidade das águas abissais dos oceanos resultado do golpear das ondas sobre as rochas liberando as cadeias de açúcar que irão formar os primeiros organismos monocelulares depois pluricelulares depois as águas marinhas os primeiros peixes os batráquios os répteis os animais as aves e no período em que nós encontramos a raça de chancelade de grimaldi dessas raças irão surgir os biótipos humanoides e do pitecântropos erectos nós teremos a ocasião de ver bifurcada a árvore da evolução os humanos e os símios que permaneceram dentro da escala zoológica ancestral todos partindo da mesma unidade no dia 26 de junho do ano 2000 no salão leste da casa branca o presidente Bill Clinton diante de cadeias de televisão e de rádio com um telefone ligado diretamente ao primeiro ministro da Inglaterra Tony Blair fez uma declaração que comoveu o mundo nas suas palavras abrimos aspas neste momento nós sabemos como Deus criou a vida fecham aspas essa frase do presidente Clinton revela a evolução conforme conforme apresentada na decodificação do genoma humano apresentado o rascunho da decodificação aquele homem fundamentalista reconhecia-se que houve uma evolução partindo de uma unidade mas houve também a presença de Deus conforme o espiritismo enuncia Deus proporcionou o hálito da vida como está na Bíblia deu-lhe o sopro e este sopro que aconteceu quando a terra se resfriava depois de libertar-se da grande organização da nebulosa de gases incandescentes a misericórdia divina joga sobre a terra uma massa gelatinosa psíquica onde estamos nós os espíritos gerados por Deus em forma de luz portanto dos sigênitos para que pudéssemos realizar a nossa jornada de volta a Deus por isso a palavra religião significa religação trazer de volta a criatura ao criador e o espiritismo na sua posição de doutrina filosófica religiosa baseada na ciência enseja-nos essa oportunidade incomparável por meio da imortalidade da alma a imortalidade da alma é a mais sublime concessão da misericórdia divina é a demonstração capital do amor provando que aqueles que nos abandonam temporariamente pela disjunção molecular do corpo não desaparecem mudam de plano vibratório aqueles que consideramos mortos vivem cantam o hino de amor e estão ao nosso lado alentam-nos confortam-nos participam das nossas alegrias comunicam-se nos momentos das nossas tristezas para dizer-nos bom ânimo nós estamos convosco nesta jornada de 62 anos de vida pública estendo nos mais variados auditórios da terra em mais de duas mil cidades desde cidades primitivas como Bofu Tatuana na África do Sul em pleno coração do deserto da África do Sul levando a mensagem espírita a pessoas ainda na fase atrasada de estarem comendo carne crua porque não haviam descoberto o fogo a certeza da imortalidade da alma levou às lágrimas o pequeno auditório para quem nós falamos como também nas grandes universidades seja na de Ramburgo de Berlim seja na Sorbonne de Paris ou em qualquer outra com os acadêmicos os cultos e cientistas ao meditarem honestamente sobre a sobrevivência do ser dentro desse argumento não existe aniquilação tudo é transformação porque que a vida deve morrer porque a divindade ou o acaso gastaria 14 bilhões de anos desde o Big Bang para através de leis casuais irem preparando as condições hábitat e realizar o indivíduo como nós e a partir deste momento adiquilar-nos em um fatalismo de desintegração certo dia eu me encontrava na cidade de Montreal no Canadá em um congresso de parapsicologia e como não falo inglês o meu tradutor que é o nobre universitário PhD da Universidade de Phoenix no Arizona professor de direito internacional de marketing e brasileiro torcedor vejam do Corinthians esse meu querido amigo estávamos preparados porque meu tema era prova científica da imortalidade da alma assumamos ou melhor fomos à tribuna e eu no momento em que ia começar a conferência tive ideia de mudar o texto da conferência então eu lhe falei assim por favor traduzem-me voltei-me para o auditório fiz a saudação que ele traduziu muito bem e eu disse eu não creio na imortalidade da alma ele me olhou assustado e disse ficou louco como é que você não crê o tema é prova científica da imortalidade da alma e você disse que não crê eu então sorri e disse por favor traduza não, não traduza é uma loucura eu disse por favor traduza eu não creio na imortalidade da alma ele disse eu não traduzo e o auditório ficou nos olhando os dois patetas discutindo ao invés de proferir a conferência quando eu vi que ele não ia traduzir eu arrisquei e disse no inglês maravilhoso de Oxford com acento baiano I don't cry immortality então as pessoas me olharam e ele também disse mas de volta está dizendo que não crê na imortalidade eu digo não creio eu sei que a alma é imortal porque crer é um verbo transitivo cremos hoje e deixamos de crer amanhã não cremos agora e passamos a crer mais tarde mas quando nós sabemos é para sempre eu sei que a alma é imortal porque quem sabe ler olha um altidório e diz não vou ler já leu então a imortalidade da alma não é uma questão de crença é uma questão de ciência de experiência de certeza no laboratório do cotidiano somos imortais abre-nos isso um espaço grandioso para a nossa felicidade ensejando-nos que uma filosofia de comportamento desde que eu viverei cabe-me viver de tal forma que o meu amanhã seja coroado de bênçãos preparatórias desde hoje hoje eu colho a encementação de ontem amanhã eu colherei a sementeira de hoje qual é essa filosofia é apresentada por Jesus Cristo no seu evangelho dúlcido e libertador da ignorância daquele evangelho que tem como poema máximo o sermão da montanha a sinfonia inacabada do sermão da montanha a mensagem duradoura desse homem amigo que desceu aos miseráveis e não se tornou miserável também que conviveu com os potentosos e não se tornou presunçoso que esteve no vale das paixões humanas e não se permitiu contaminar a semelhança do sol que beija o pântano e que beija a rosa sem adquirir o odor púntido do chavascal nem suave perfume da flor Jesus veio ter conosco para poder conduzir-nos com bondade na direção do amor inefável de Deus dizendo ser o nosso caminho vivemos uma hora de grandes amarguras eu desejo evocar uma página lírica escrita pelo espírito Humberto de Campos através das mãos do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier que narrarei ao sabor da minha própria emotividade era o mês de Nizã primavera Israel a brisa perfumada corria nos braços da natureza em festa daquele crepúsculo em que o sol lentamente fechava o seu leque de plumas douradas diante de um céu assinalado pela cor turquesa e pelo colorido do crepúsculo na escadaria do templo de Jerusalém um homem que era belo como a madrugada que era nobre como a espada nua e que era digno como a labareira de fogo está numa postura de reflexão quando passa diante dele uma jovem mulher trajada a Babilônia os cabelos penteados longamente com joias presas trazendo pulseiras que retinem e anéis que lhe entopem os dedos os pés descalços cuidados por vários e vários anéis que lhe estão nos tornozelos a mulher para e vendo aquele homem fascina-se olha para ele e diz-lhe Nazareno eu sei que tu és Nazareno os teus cabelos partidos ao meio descendo até os ombros anelados a tua barba que se mistura a eles caindo no tórax eu sei que tu és estrangeiro que não és de Jerusalém porque eu vejo os teus pés marcados pela urza do caminho e a tua testa com o pó da estrada colado aos cabelos pelo suor Nazareno belo eu quero convidar-te para que veias a minha casa hoje eu resido ali em um palácio é meu aniversário tu virás eu sou vendedora de ilusões sou bailarina e os homens pagam uma verdadeira fortuna para desfrutarem do prazer de estar comigo dizem que tem os lábios com o sabor das romances e que o meu corpo exala o perfume das rosas de séfores eu te convido para que venhas a minha casa hoje como meu hóspede oficial tu virás o Nazareno olhou para aquela jovem sorriu meigo e respondeu-lhe numa musicalidade delicada hoje hoje eu não posso desculpa-me mas hoje eu não posso oh Nazareno tu não me entendeste eu sou vendedora de ilusões hoje mesmo eu recusei um sacerdote um legionário um príncipe de Alexandaria e elejo-te a ti para que sejas o meu parceiro na noite da minha orgia eu hoje desejo ter o acompanhante por mim elegido eu sou rica as minhas arcas as minhas burras estão repletas de ouro de moedas e de gemas preciosas vem eu não te cobrarei nada eu colocarei uma escrava núbia para dançar despida diante de ti e eu própria lavarei os teus pés em uma bandeja de prata e depois os enxugarei com os meus cabelos vem vem a minha casa de meretriz e eu te darei uma noite inesquecível tu virás ele levantou-se era magro embora vigoroso os olhos eram dois pedaços do céu colocados na faça crestada pelo sol havia um brilho peculiar e a voz era penetrante como perfume de nardo então ele redarguiu mas hoje eu não posso eu te prometo que um dia que não está muito longe eu te atenderei não hoje mas tarde a jovem disse-lhe mas eu sou vendedora de ilusões eu não tenho amanhã vem hoje eu sou como as mariposas fascinada pela lamareda que termina por consumir os homens os homens que agora colocam moedas de ouro aos meus pés um dia irão apedrejar-me no posse de sacrifício do templo vem hoje eu só tenho hoje tu virás Nazareno não posso hoje eu não posso oh Nazareno deixe-me dizer-lhe eu eu amo eu nunca disse isto a um homem eu amo porque eu vejo nos seus olhos uma estranha chama e assim procedo porque eu amo vem hoje não posso a mulher saiu e desapareceu pelas ruelas de Jerusalém dois anos depois era outono em Jerusalém no poço de Betesda as célebres piscinas estava o homem que era risonho com uma madrugada de festa quando dele acercou-se uma mulher e disse-lhe alguma coisa aos ouvidos malbuciando e perguntou-lhe tu virás sim eu irei contigo a mulher segurou-lhe a mão atravessou a ravina até o monte onde tinha uma caverna e disse-lhe aí dentro senhor aí dentro ele entrou às apalpadelas o claro o escuro e ele foi na direção de um gemido e de odores pútridos de quase cadaver ele foi naquela direção quando abriu os olhos ele encontrou um corpo que se retorcia e farrapos a cabeça que bamboleava sobre ombros então ele distendeu as mãos e os dedos arrancaram o cabelo da cabeça ferida impus então uma voz rofenha começou a gritar que queres de mim se vieste por compaixão foge mas se vieste para comprar perfumes eu já não os tenho para vender deixa-me morrer foge tenho lepra ele continuou enternecido e falou-lhe suavemente um dia há dois anos tu me convidaste para que fosse a tua casa e eu te disse depois agora eu aqui estou quando aquele corpo escutou essa dulce da voz tentou recuar na sua miséria a cabeça ergueu-se os olhos impústulas que foram limpos e a exclamação oh Nazareno belo por que demoraste tanto eu te esperei dois anos e tu não vieste Nazareno por que demoraste tanto olha-me é tarde demais já não tenho perfumes para vender e se tu estás aqui por compaixão eu te agradeço foge porque se eles souberem que se veste com a leprosa te mandaram também para o vale dos imundos eu te agradeço porque vieste mas é tarde demais o Nazareno dobrou-se ergueu aquele corpo pútrido e saiu na direção do dia os ventos outonais cantavam a melodia triste ele então tirou-lhe a mão e pôde ver aquele rosto marcado pelos lepromas os olhos eram duas chagas ele lembrando-se do diálogo que com ela teve em Jerusalém disse não me censure e ela gemeu eu coloquei uma lâmpada na minha janela para que ela iluminasse a noite apontando o caminho da minha casa e tu não vieste eu que não tinha alegria de viver era só ilusão depois que te conheci perdi a minha paz agora é tarde deixa-me morrer não posso eu te prometi que um dia viria e olhando as duas feridas na face que eram seus antigos olhos ele disse sabes por quê? porque eu te amo eu vejo nos teus olhos uma diferente chama e assim procedo porque te amo já que o teu corpo não serve para mais nada dabe tua alma dorme ergo bonos pastor sum eu sou bom pastor e as ovelhas que confiam em mim mesmo morrendo viverão dorme e carregou o cadáver da antiga meratriz agora nos seus braços de ternura o que me faz recordar que a sociedade durante muitos séculos disse vem Jesus a nossa casa a nossa igreja gloriosa nós temos perfume de nardo e mirra nós temos objetos de ouro e de pedras preciosas tapetes da pérsia e da esmirna vem e ele disse depois ó senhor vem ter conosco que desejamos homenagem a arte com os tesouros que reunimos na terra vem hoje e ele disse mais tarde quando a humanidade entrou em colapso quando a cultura enlouqueceu a ciência e a tecnologia desvairaram depois do progresso que facultou ao ser humano nesta hora dolorosa apocalíptica Jesus volta e olhando para nós diz-nos docemente sinite párvulos venire ad me ó vinde a mim todos vós que sofreis tomai sobre vós o meu jugo recebei o meu fardo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração leve é meu fardo suave é meu jugo vinde a mim e nós as ovelhas do rebanho de Jesus com a nossa faculdade mediúnica a serviço do bem com as nossas possibilidades parapsicológicas a favor da sociedade com a nossa certeza de sobrevivência vamos da sua direção e dizemos novamente permanece conosco celeste amigo e lembrando-nos daqueles que ainda não o conhecem podemos cantar vem celeste amigo vem ontem nós te doávamos as moedas da ilusão e nos perdíamos nos baratos da ignorância hoje depois que te conhecemos cantemos o nosso hino de ternura vem celeste amigo vem toma dos nossos passos pela estrada da amargura segura nossa mão e leva nos da grande aventura da imortalidade vem celeste amigo vem estemos queixados das facécias terrestres carregamos o fardo das dores e decepções mas tu que és o caminho vem celeste amigo vem para que te possamos seguir pegada pegada na direção da plenitude em busca do pai que dorme no hádito do nosso coração e quando a madrugada da imortalidade abrir o seu leque de luz para nós possamos dizer muito obrigado senhor pela honra que tivemos de viver pela glória de servir e agora que estamos contigo obrigado senhor porque nós acreditávamos em ti porque te servíamos e prosseguiremos servindo até o fim dos nossos dias de mortalidade muito obrigado e Obrigado.